Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um vlog de rotina aqui no canal. Vamos comigo! E eu acabei de levantar, ainda nem rumei a cama, mas vim aqui começar esse vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira, eu queria ter começado ontem, mas ontem, na verdade, sábado e domingo eu não passei bem. Eu tive uma crise grande aí, né, da depressão. Eu tô tratando e, né, tentando me curar a depressão pós-parto. Tem sido, tem sido um processo e quando eu não tô bem eu me permito sentir, me permito ficar quietinha na minha, buscar muita força em Deus pra me recuperar. E aí, no sábado eu fiquei bem mal o dia todo. No domingo eu tava um pouquinho melhor e eu também recebi amigas da faculdade, foi incrível também. pra apirrar sobre outros assuntos, vê-las, né, que eu tava morrendo de saudade. Então foi muito bom pra mim e isso já me deu um ânimo. A noite eu consegui editar vídeo, liberar vídeo no canal e isso também me deu mais energia, mais força pra continuar. Então é isso, eu acabei não começando ontem, mas eu quero começar todo domingo, porque agora, gente, eu vou gravar os vlogs semanais, tá? Agora teremos vlogs uma vez na semana, que vai ser no domingo. Esse vlog vai ter conteúdo da semana inteira, vai ser um vlog um pouco maior, mas eu vou conseguir mostrar mais coisas pra vocês. Porque eu deixava muito de compartilhar algumas coisas, porque eu não tava gravando vlog no dia. Então eu vou pegar aí, compilados, tudo que for acontecendo na semana, durante o meu dia, e for legal, eu vou compartilhar com vocês. Vai ter dica de faxina, dica de look, vai ser um vlog, assim, bem da minha rotina mesmo. De maternidade, tudo isso. Todo domingo, meio-dia, teremos vlogão de rotina aqui no canal. E eu já aproveito aqui pra falar com vocês sobre a nova programação do canal. Agora eu tenho postado vídeo de domingo a quinta. Então são cinco vídeos na semana, só não tem vídeo sexto e sábado. E eu tava me vendo muito cansada e na correria todo dia, porque tinha que, basicamente, gravar e editar, principalmente, todos os dias. E às vezes eu não entregava tanto conteúdo, às vezes eu me cobrava muito, não conseguia, atrasava. E eu quero que toda segunda, quarta, sexta, que é a nova programação, às 18 horas, vocês entrem aqui no canal e encontrem conteúdo. E como eu sempre tento trazer pra vocês, né, me esforço, conteúdo de qualidade. Então, toda segunda, quarta e sexta, vocês vão ver conteúdos aqui no canal, tá? Segunda-feira, looks da semana. Vai ter segunda-feira sim, segunda-feira não. A segunda-feira, que não for look da semana, vai ser um outro assunto sobre looks. Na quarta-feira, vídeos de provador. E na sexta-feira, vídeos aleatórios. Comprinhas, bate-papo, tags, várias coisas. Vocês podem deixar sugestões aqui também. E outra coisa quanto à programação, eu quero, na última semana do mês, fazer um especial de tummy todo dia, durante uma semana. Então, eu quero fazer, tipo, uma semana de vídeos na última semana do mês. E aí, eu quero trazer, né, nessa semana, um conteúdo específico de maternidade, conteúdos sobre a bariátrica, outros conteúdos que eu não consigo abordar durante o mês. E é isso, me conta aí se vocês gostaram, né, da nova programação. Conto com vocês aqui, então, toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas e domingo, ao meio-dia, tá? E é isso, eu acho que assim vai ser mais fácil. Eu vou me direcionar quanto aos vídeos que eu tenho que gravar. E é isso. Agora, segunda-feira, como eu falei pra vocês, são sete e pouca. Eu tô vindo de dias muito difíceis com o Miguel, o Miguel tá dormindo muito mal de novo, ele tava dormindo super bem, mas ele tá dormindo muito mal, tá doente, tá tossindo, tá cheio de secreção. Então, de madrugada, quando ele acorda, eu tenho que lavar nariz, porque se eu não lavar, ele não volta a dormir direito. E aí, nisso que lava nariz, ele acorda. Gente, tá sendo uma luta muito grande. Essa noite, eu dormi quatro horas no total e já levantei. São sete horas da manhã, mas eu tô lá no quarto dele desde as cinco, pra vocês terem noção, que ele só quer dormir no colo. Mas, enfim, agora eu consegui botar ali no berço e vim arrumar aqui o quarto. Vou me arrumar porque hoje é dia de gravação no shopping. Eu tenho provador pra gravar pra vocês. Quero fazer uns provadores muito legais, então fiquem de olho aqui no canal. Provavelmente algum já vai ter saído, né? E é isso, gente. Eu vou me arrumar, não vou ficar muito aqui no vlog, porque eu preciso fazer tudo rápido. E também, esse vlog não pode ficar muito longo. Já tem quatro minutos, gente. Chega, né? Tchau. Neném cordou, vou fazer aqui a rotina das vitaminas. Já lavei o nariz, já lavei o rosto, vou secar agora. E vou arrumar ele, né? Bonitão, pra ele ir com a vovó. Ainda estou de pijama? Ainda estou de pijama. Bom, mas consegui fazer meu devocional, consegui tomar café, consegui organizar algumas coisas na casa. Vou arrumar ele. Quando minha sogra levar, é só rapidinho passar uma maquiagem na cara, trocar a roupa e sair. Agora deixa eu cuidar dele. Já volto. Cheguei aqui, gente. E agora eu tô gravando no Barra Shopping, que é onde nós temos provador para a consultora C&A. Eu já chego entrando na perdição, gente. Na americana. A gente tem perdição de tudo que é coisa. Um monte de livro aqui. Aqui tem muito livro legal. E às vezes tem promoção, compensa, mas hoje não tem. Esses dias eu estava com uma promoção de que todos os livros estavam com 30% de desconto. Aí estava saindo o valor da internet. Então, hoje não tem nada. Mas a outra, tipo, coisa de casa, tem de tudo. Olha só. Eu já tô olhando aqui, ó. Falando com vocês, já tô vendo. Eu não tinha visto ainda. Ó aqui. Coisa de utensílio do Mickey. Olha, gente, essa é a colher de madeira do Mickey. Colher de madeira R$12,99. E essas aqui R$29,99 cada uma. Tem de tudo. Ó. Até a carteira. Tem muita coisa diferente, assim, nessa americana. Que eu não vejo lá, né, pela baixada, pantufa, um monte de troço. Aí a outra perdição. Guloseima Enz. Eu vou mostrar pra vocês agora. Papelaria. Vocês sabem que eu amo, né? Eu me controlo quando vem aqui. E olha aqui o que tem aqui, gente. Cadernos que imitam o caderno inteligente. Pela metade do preço do caderno inteligente. Tá R$49,99. Esse aqui, o caderno inteligente, tipo, é cento e pouco. Tem muita coisa. Eu tô procurando aqui umas flagzinhas pra marcar livro, que eu tô sem. Ó. Eu tô procurando post-it, tipo assim. Ó, achei. Tipo isso aqui. Pra marcar livro. Tá vendo? É... Ó, esse aqui também é legal. Que são de bichinhos. Pra fazer marcações de uns livros. Eu tô lendo um livro que eu acho que eu vou marcar bastante. E eu tô sem isso aqui. Tem assim também, ó. Assim tá bem legal. Acho que esse tá R$17,00. É legal que vem num, tipo, um estojinho. E eu queria também post-it transparente. Só que eu acho que aqui não tem. Não tem muita caneta. Tem muito troço aqui, gente. Dá pra dar uma falida. Mal entrando no shopping, né? Que eu não vou... Não vou comprar agora, não. Porque tem as flags, mas não tem o post-it que eu quero. Aí eu vou ver se eu acho na papelaria que tem ali. Se não tiver na volta antes de ir pra casa, eu passo aqui. Mais perdição, perdição, perdição. Eu amo gravar agora na ceada aqui porque chega todas as novidades. Eu acho que o provador já vai ter saído. Mas olha esse... Gente, tá muito lindo esse conjunto. Muito lindo. Tô no final do provador já. Acabei não filmando aqui para o vlog. Porque eu mostrei o bastidor no Instagram. Na semana que vem eu volto pra gravar mais conteúdo. E eu gravo pra vocês um pouquinho dos bastidores aqui para o canal. Então a gente vai se dividindo assim. Então semana que vem tem vlog de novo. Que é bom, né? De gravar a semana toda. É isso. Semana que vem eu vou estar aqui gravando vlog pra vocês. E aí eu mostro um pouquinho mais dos bastidores. Mas eu já queria mostrar pra vocês. Eu mostrei só no Instagram. Graças a Deus nós conquistamos o direito de ter o provador especial Minha C&A. Que aqui ó, tem esse camarim maravilhoso. E aí aqui tem tipo ó, deixa eu mostrar pra vocês. Abrir aqui a câmera. Tem tipo um armáriozinho que é como se fosse um closet. E aí eu gosto de chegar e colocar exposto assim as bolsas e os calçados. Pra eu lembrar de gravar pra vocês. E também pra fazer o fundo, né? Quando eu tô aqui gravando tá aparecendo aqui as pecinhas. Eu acho que fica bem bonito assim. Quando eu tô gravando vocês podem perceber lá nos provadores. Que eu busco ó, não ter nada aqui no fundo. Tá aqui o vestido porque eu acabei de filmar. Mas eu geralmente levo lá pra fora pra arara. Fica uma arara ali fora. E aí eu levo lá pra fora pra não ter nada aqui no fundo. Não ficar bagunçado. Tô amando eu ter esse provador por isso. Eu já falei, né? Tava falando com vocês nos bastidores do Mista. Que foi muito especial pra mim ter esse provador. Justamente pela essa questão. Que eu consigo deixar a arara lá fora com todas as coisas. Vou levando, não fica bagunça. O provador é maior. Antes eu tinha que botar minhas roupas. As roupas que eu escolhi. Tudo dentro de um provador. A iluminação não era legal. Então agora eu tô muito feliz de trazer mais conteúdo pra vocês, né? Esse provador me permitiu, além de poder escolher mais peças. Poder escolher bolsa, sapato, tudo. Eu também tô fazendo conteúdo com mais qualidade. Do jeito que eu gosto. Porque eu sou perfeccionista chata. Então eu tô muito feliz. Vocês já acreditam que eu levei três horas pra fazer esse provador? E sei, ah, eu tô chocada. São três da tarde. Eu nem almocei ainda. E eu ainda vou fazer Rênia. Eu vou na livraria travessa. E também parar pra comer. Enquanto o meu celular vai carregando. Porque acabou a bateria. Então ele vai carregando. Enquanto eu vou fazendo essas coisas. E recarrega também a minha bateria. Porque eu tô morrendo de fome. Três horas da tarde eu não comi. Só tomei café. Oito e pouca da manhã. E o povo ainda diz que é fácil. Mas tudo bem. Aqui, ó. A entrada da livraria. Da travessa. Tá vendo? Que linda, maravilhosa. Ela é muito perfeita. Essa é a minha livraria favorita. Tem aqui a Casa Balduco. Eu acho que eu vou tomar um... Comer alguma coisinha. Pra enganar o estômago. Até a hora que eu parar pra comer. Que só vai ser quando eu vou embora. Eu vou parar aqui. Vou tomar um caputino que eu amo. Uma tortinha que eu amo. E aí quando eu for embora. Eu como alguma coisa decente. Como eu não resisto. Não tenho vergonha. Na minha cara. Onde eu vou entrar? É lógico que eu vou entrar aqui. Pra passar vontade, né gente? Certeza. Eu vi o filme de Persuasão esses dias. E me deu muita vontade de ler de Anoal. Isso daí. Eu quero muito ler o... E olha só essas edições lindíssimas, gente. Eu tenho isso. Olha essa. Linda. Razão e sensibilidade. Tá lindo. Eu quero fazer dessa aqui. Viro com essa parte aqui. Tudo isso, gente. São caderninhos. Uma lusquinha. Coisa de papelaria. Que a gente ama. Dá vontade de levar um de cada. Eu, pelo menos, assim. Adoro. Olha essa. Olha essa agenda, gente. Coisa mais fofa. Ela tem quadrinhos. Não. Muito top. Pra criança. Quando o Miguel cresceu, eu já quero uma dessa. Só pra ele. Meu Deus. Cheguei na parte que eu pirei. Cara, quem é que vai ser meu amigo? E vai me dar a coleção dos Bridgertons. Nessa versão de capa dura. Meu Deus. Eu não tinha visto. Responde que me amava. Um perfeito cavaleiro. Cone feitiçado. Um beijo inesquecível. A caminho do altar. Cara, tem todos. Gente do céu. Só tem umzinho. Eu quero toda a coleção. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. É pequenininho. Coisa dourada. Cara, quero de presente. Quem vai me dar? Meu aniversário é dia 6. Pode me mandar que eu vou ficar feliz. Vou ser sua amiga. Aqui, ó. Tem uma mesinha pra você sentar, estudar, ler. E tem poltronas também. Eu amo livraria, assim. Já falei que se eu tivesse dinheiro, eu abriria uma livraria com um café. É pras pessoas virem tomar café e ler um livro. Mais cedo eu tava reclamando desse de estar carregando esse casaco. Gente, tô saindo maior frio e chuva. Sabia. Já conhece meu Rio de Janeiro. Já conheço. Ó, um vento gelado que dói até os ossos. Tô chamando mamãe. Vem, mamãe. Te distraiu no meio do caminho? Terçou por aqui. Sim, estou com o mesmo pijama de ontem. Porque eu sou dessas, não sujou. A gente continua usando. Simples. Ontem quando eu cheguei, gente, já era tarde. Cheguei, já era quase nove horas. Aí a gente ainda passando a minha sogra pra buscar o Miguel. E aí acabamos ficando lá um pouquinho. Chegamos, já era um e pouco em casa. E só joguei tudo. Quem mais? É dessas, ó. Só joguei tudo no sofá. E agora eu que lute pra guardar tudo. Aí eu já vou começar a guardar. Eu queria mostrar pra vocês a zona. Ó, gente. Isso é porque eu já arrumei, tá? Várias coisas. Aqui. Comprinhas ali. Mochila do Miguel Salar. As coisas... O casaco tá aqui jogado. E tinha sacolas aqui ainda americanas. Mas eu já guardei. Eu comprei na americana só besteira, gente. E a gente já comeu. Porque eu sou dessas. Eu ia sair de lá e ia jantar. Já. Mas aí eu falei, ah, o Thiago tá chegando. Eu vou jantar com ele em casa. Aí minha sogra tinha feito sopa de ervilha. Né? Garioca não pode ver frio. A gente já faz logo sopa. Fui comer sopa e tudo. Acabei não comprando nada pra jantar. Vim... Comprei biscoito pra briscar no ônibus. Cheguei no ônibus. Ônibus lotado. Pobre, gente. Sofre nessa vida. Aí acabei que não comi. Mas brisquei o biscoito. Não cheguei, né? Aí eu comprei, ó. Coisa que entra na americana com fome. Bala. Eu amo essa bala. Minha favorita. Essa bala de hortelã eu amo. Aí comprei os pacotinhos assim. Comprei esse cookie. Aí comprei um cheats para mim que a gente já comeu. E... Chocolícia que a gente... Eu e o Thiago também já comemos. Com fome não entrem na americana nem no mercado. Ó, gente. Adoro. O Thiago trabalha em hospital. Vive ganhando presente. E aí agora eu que uso tudo, né? Eu como tudo. Porque ele ganha muito chocolate. Sempre eu que como. Aí dessa vez ele ganhou um... Sabonitinho da Boticário. E um bombom. Esse é o lado bom da enfermagem, né? Quando a gente trabalha assim... Tem muito paciente que é muito grato. Fica muito grato pelo nosso trabalho e tudo mais. E sempre tá presenteando. Agora como eu não tenho mais, ele tem. E aí a gente aproveita, né? Casua. É tudo nosso, né? Nada mais só dele. O cafezinho da manhã do bebê... É o quê, filho? Mingau de aveia que ele ama. Tava nervoso aqui. Enquanto esse mingau não ficou pronto, minha gente. Chororô. Então, gente, já ficou com o Miguel. E eu me arrumei. Já gravei dois conteúdos para ir ao ar hoje ainda no Instagram. Um eu já liberei. E o outro eu já editei. Já tá tudo certinho. Quando chegar a hora eu só vou liberar. Então eu tô bem feliz. Porque já tirei esse peso da cabeça. Mas ainda tem muito trabalho pra fazer. Já tenho um vídeo de publicidade para gravar. E ainda tenho que editar um vídeo de hoje. Então, luta. E já tô arrumada. Eu vou aproveitar e vou gravar. Só que eu vou gravar lá embaixo. No meu ateliê. Que tem um cantinho agora de gravação. E antes eu quero mostrar pra vocês aqui o que eu comprei ontem. Aqui estão os pacotes da publicidade. Mas vamos lá. Já falei pra vocês que eu não sou fã da Zara. Não tem nada assim normalmente que eu falo. Caramba, vale super a pena o investimento. Vai fazer muita diferença no meu guarda-roupa. Compensa o preço. Embora que eu ache que a Rene e até algumas coisas da C&A. Em determinadas coisas tem um preço parecido. Tá? Mas eu gosto muito das peças da C&A e da Rene. Da Zara eu já não gosto. Nada ali me faz, tipo, gastar 300 reais de uma blusa, gente. Jamais. Mas esses dias a galera tem postado vários lookinhos com essa peça aqui que eu não resisti. Ai, vocês já estão vendo. Cara, vocês não tem noção não que essa é a última bolsa. Não tem mais no site. E não tem mais nos shoppings do Rio. Essa é a última bolsa. Quase que eu fico sem o que eu pensei. Pensei, pensei. Já falei pra vocês que eu tenho esse dom, né? De querer as coisas que esgotam. E essa é a última. Ele é super diferente. O Thiago detestou essa bolsa. Mas eu gostei justamente pelo fato de ser diferente. Fazer uns lookzinhos legais pra vocês. Dar uns close aí. Tá? E ela foi usar da cara. Foi... 200 e... Nem eu sei, gente. O Thiago botou que é pra presente. Não tem que é pra presente, mas eu acho que é 219, tá? Então, foi a minha compritia da Zara. Aproveitei que eu estava no shopping. E comprei isso aqui, que eu tô sem pra marcar meus livros. Comprei um extrator de grampo. Tava querendo muito isso aqui. Nunca achava pra comprar. Ou não lembrava. E comprei esses binder clips aqui. Porque às vezes no provador eu experimento uma peça que ficou muito largo. Que eu não sei o que ia ficar largo. Fica largo. Pra não ter que voltar e pegar a peça. Eu tô levando isso aqui, né? Vou levar isso aqui. Que aí eu dou o truque lá e prendo. Então, já tinha visto essa dica. Eu comprei. Comprei um grande e um pequeno. Eu vou levar sempre comigo nos provadores. Mas o quê? Aí eu comprei na Amazon um livro. Teve Book Friday. Compartilhei com vocês várias promoções. Como eu não tô podendo gastar, né, gente? Não tô podendo já gastar, né? Mas tudo bem. Enfim, me controlei. Comprei um e-book. Que tava valendo muito a pena. Tava muito baratinho. Eu compartilhei várias dessas dicas com vocês. E também um livro que tá na minha lista. De uma autora que eu gosto muito. Também tava compensando pra caramba. Eu comprei. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês. E aí, gente? Gente, viciado vai na fonte do vício e consegue resistir? Não, não consegue. Então, eu comprei um livro na Livraria de Través. Aproveitei a minha passada lá ontem. E comprei um livrinho que eu tava também querendo muito. E tinha lá. Eu vi e não resisti. Na Amazon é mais barato? Na Amazon é mais barato. Na Amazon eu recebo comissão se eu comprar pelo link? Na Amazon eu recebo comissão se eu comprar pelo link? Mas como eu falei pra vocês? Eu vou numa livraria. Tem como eu resistir? Não, não tem. Gente, só quem é leitor vai me entender. A gente ama comprar um livrinho na livraria, né? Enfim. E eu vou deixar o link dos dois aqui. Se vocês comprarem pela Amazon vai me ajudar muito. Porque eu recebo a comissão, tá? Então, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês os livros. O que eu comprei na Livraria de Través é essa aqui. O Coração Atrás da Porta. É da Bianca Briones. Eu já vi resenha desse livro há muito tempo. E, cara, me interessou muito a sinopse dele. Eu sei que uma delas é da área da saúde. E a história, assim, me interessou demais. E, provavelmente, vai ser uma das minhas próximas leituras. E todas as suas imperfeições da Colin Hoover. Eu já li um livro dela que eu amei. Eu tenho até outro aqui pra ler. Mas esse aqui falam que é o mais incrível dela. E eu tô querendo comprar há muito tempo. Aí apareceu na promoção, gente, por R$25. Isso é muito barato. Porque, tipo, esse livro na livraria foi R$50. Esse aqui, R$25. Metade do preço. E na Amazon ele fica por R$30, R$35. Às vezes, Colin Hoover, R$40. Então, eu achei o preço excelente. E aproveitei. Foi o único livrinho que eu comprei. Me controlei porque eu queria comprar há muito isso. E é isso, gente. Vou aproveitar que o Miguel ainda tá dormindo. E eu vou lá embaixo fazer a gravação que eu tenho que fazer. E quando eu voltar, a gente vai almoçar. Aí eu almoço. E mais tarde, na segunda soneca dele, eu edito o vídeo que vai ao ar no canal. Então, é isso. Essa loucura aí. Dia de semana, gente. Quando é final de semana, eu fico mais tranquila. Eu tento, né? Ficar mais tranquila e tudo mais. Mas dia de semana é correria, né? Com o Thiago em casa ou não. É isso. Partiu. Vocês acham que gravar vídeo é fácil, né? Tava lá embaixo, gravei uma parte, subi pra gravar a outra. E aí, mexe em tudo, né? Porque tava cheio de sacola aqui em cima da cama. Cheio de troço. Tirei, guardei um monte de coisa. Abre janela. Posiciono ali o espelho. Aí o espelho não tava limpo. Parei pra limpar o espelho. Aí tiro as coisas do lugar. Botei a cadeira pra cá, pra poder não ficar saindo no fundo. E aí as roupas estão aqui. Pega sapato. Veste roupa. E é isso, minha gente. É uma luta. Aí vou pro site agora pra pegar algumas informações. Pra fazer o vídeo bem direitinho pra vocês. E vambora. Vamos que vamos. Quartou por aqui, né, Miguel? Quartou? Não quartou? Detalhe, ó a zona. Que faz pra eu conseguir fazer as coisas. Dei o café a ele. Aí tava aqui lavando a louça, arrumando a pia. Escorriu mais uvas, né? Que a gente comprou ontem. Já tem uma água ali quente. Pra quando ele terminar de tomar a mamadeira. Depois ele vai tomar com certeza pra dormir. Aí eu vou esterilizar a mamadeira. E as seringas. Então já tá tudo aqui no esquema. E tá fazendo essa zona pra eu conseguir fazer isso. Estendi roupa também. Que hoje é dia de lavar roupa. Não, já estendi a dele. Que eu deixei lavando, né? E aí agora eu já estendi. Já já boto mais pra lavar. Nesse período da manhã eu já falei pra vocês. Eu acordo, faço a rotininha dele. Tem vídeo da nossa rotina certinho. Desde a hora que a gente acorda até o início da noite. Eu não gravei ainda a rotina noturna. Mas eu vou gravar. Enfim, então eu estava aqui na rotininha. E agora eu vou ver se eu consigo fazer as coisas da casa. Pra quando ele dormir. Eu ficar tranquila para editar vídeo. Porque hoje eu tenho vídeo pra editar. Capa pra fazer. Link pra separar. Tem muita coisa pra fazer em uma hora que ele dorme. Então Deus me ajude. Mas vamos tentar, né? Tem vídeo pra passar do celular. Tá nessa loucura aqui. E hoje, mesmo assim, tendo essa loucura. Eu acho que hoje tá mais tranquilo pra eu fazer as coisas de casa. Então eu geralmente lavo roupa fim de semana. Sexta, sábado. E também sexta-feira é o dia oficial aqui de casa. De trocar roupa de cama e toalha. Só que como essa semana eu acho que vai ser mais corrida. Eu já vou trocar hoje. Porque senão eu acho que depois eu não vou conseguir trocar. Enfim, amanhã quinta-feira. Hoje é quarta, né? Amanhã quinta a gente tem médico. Endocrinologista que eu marquei. Gente, olha que ranço desse plano de saúde. Eu marquei já tem mais de um mês. Então, tipo, amanhã a gente não pode perder essa consulta. Então, tá muito corrido. Sábado eu vou no salão fazer unha. Domingo eu tenho um evento. Então, eu sei que a semana vai ser daquele jeito. E aí vocês acompanham tudo aqui no vlog. É isso. Vim só atualizar vocês. O que der, tiver alguma coisa legal pra mostrar, eu mostro. Tá bom? Temos mais estoque de danoninho caseiro. Tô dando a ele, ó. Tá gostando. Porque eu acho que o mal dele era fome. Vou dar. Pera aí. Viu o que ele tava pedindo, né? A criaturinha gosta. E eu fiz o quê? Coloquei nesses potinhos e deixei na geladeira. Melhor coisa, gente. Agora, ó. Não tomou café. Comeu. Mas não comeu muito. E agora tá lanchando aqui. A criaturinha mama mamadeira, né, gente? E não tava comendo. Tava só na mamadeira. Só na mamadeira. Graças a Deus, agora deu uma melhorada. Porque tava muito leite. As fezes tão bem mole. Porque eu não tava tendo fibra. Não tava tendo nada, né? Porque eu não tava comendo. Graças a Deus, agora tá melhorando. Tá comendo melhor. Consegui, mesmo com o Miguel acordado, trocar roupa de cama. Fez uma zona, fez uma zona. Tirou um monte de coisa da mesinha de cabeceira do Thiago. Mexeu aqui, né? Eu botei as roupas que eu tirei tudo aqui pra lavar. Ele tava aqui, ó. Nadando nessas roupas. Já tirou um monte de coisa ali da penteadeira. Mas eu consegui a função principal, que é trocar roupa de cama. E eu tenho feito muito isso. Porque, às vezes, eu deixava pra fazer tudo. Vou fazer isso quando ele dormir. Vou fazer aquilo quando ele dormir. E aí, gente, quando ele dormir, eu me vi, assim, desesperada pra fazer mil coisas. Não conseguia fazer, porque não dá tempo de fazer tudo isso em uma hora, uma hora e meia. E aí, ficava frustrada. Então, agora, minha gente, eu vou me virando. Ali, ó. Um minuto eu guardo aquilo ali. Um minuto eu guardo aquilo ali. Mas, aqui, ó. Que demorou mais, eu consegui fazer com ele acordado. Tá? E ele tem brinquedo? Ele tem um monte. Mas ele quer brincar? Ele não quer brincar. Já tirou a meia? Ah, luta. Com meu lenço umedecido na mão. Só se interessa pelo que não presta, gente. Oi, gente. Não apareci tem alguns dias, né? Na verdade, eu não apareci ontem e hoje. Ontem foi quinta e hoje é sexta. Ontem foi muito corrido. Porque eu e o Thiago tivemos médico de manhã. Então, a gente acordou na correria pra arrumar tudo e sair. O médico era de manhã. E a gente perdeu toda manhã no médico. Já consultei eu e ele. E também decidimos levar o Miguel na emergência. Porque ele tava com muito secretivo, fazendo esforço respiratório. Então, a gente passou na emergência com ele. E aí, já chegamos em casa muito tarde. Almoçamos na minha sogra já tipo quatro e pouca da tarde. E aí, eu liberei vídeo. Fiquei na correria, gente. Não consegui filmar nada pra vocês. E hoje, sexta-feira, eu tô sozinha. Com o Thiago fui trabalhar. E eu tô na correria. Já limpei o chão hoje. Já fiz um monte de coisa na casa. Eu já dei comida a ele. Já cuidei dele. Já botei roupa pra lavar. Já recolhi, ó. Aqui atrás de mim tem um monte de roupa. Que eu troquei roupa de cama aquele dia. Aí, ontem, eu consegui botar pra lavar e estender na correria. E aí, hoje eu recolhi. Então, tenho que aguardar. Agora, são 5h20 e eu ainda quero passar a roupa. Mas, enquanto o Miguel tá dormindo, eu estou aqui fazendo algo que precisa da minha concentração. Que é responder os comentários de vocês. E eu quero dar uma zerada, porque tem muito comentário acumulado. E isso me agonia muito. Eu não gosto. Eu gosto de tapear com vocês. Então, tô aqui respondendo os comentários. Eu leio um por um. Dou coraçãozinho em todos. E só não tô conseguindo responder todos. Mas, assim, os primeiros. Assim que sai vídeo, eu venho e respondo, tá? Então, são os primeiros comentários que saem. Sempre tiro um tempinho depois que saem os vídeos. E aí, depois, eu só vou curtindo. Só que, ultimamente, eu deixei isso acumular demais. Mas, é isso. E quando der, eu conseguir responder todos. Eu respondo todos. Tem vídeo que eu acabo conseguindo responder todos. Tem uns que não. Porque fica mais corrido. E é isso. Quando o Thiago chegar, eu quero estar tranquilo, assim. Sem nada pra fazer. Eu fazer só uma jantinha pra gente jantar. Assistir uma série. E ficar de boa. Então, eu não quero ficar no celular. Eu não quero fazer nada quando a gente chegar. E aí, eu vou deixar pra editar o vídeo de domingo. Que é esse vlog. No sábado de manhã. Que é amanhã. Então, e amanhã eu também tenho unha. É isso, gente. Uma correria. Hoje, eu acredito que não vou conseguir aparecer muito. E eu já pensei no vlogão da semana. Porque eu sabia que ia ter dias, assim. Que eu não ia conseguir gravar. Então, o vlog não vai ficar também imenso, né? Então, uns dias eu vou gravar mais. Outros dias eu vou gravar menos. E assim vai. Sabadão por aqui. Sou sim uma péssima vlogger de semana toda. Porque ontem, por exemplo. Fiz um macarrão maravilhoso pra gente jantar. E esqueci de filmar. Poderia ter filmado a receitinha rápida pra vocês. Mas esqueci. Até porque a gente tava fazendo tudo correndo. E ao mesmo tempo com cuidado pra não acordar o Miguel. E hoje de manhã. Hoje é um sábado. Como eu falei. São meia de 50 já. Acabei de chegar do salão. Que eu fui fazer sobrancelha. Tirei buço. Tirei até pelo nariz. Fiz unha. Fiz a unha do pé. Porque tava a dia sem fazer. Quando eu ia fazer. Eu fiquei. A gente ficou doente. Então, eu não quis ir. Pra passar essa verose barba. Para o pessoal do salão. Então, agora eu consegui ir. Graças a Deus. E o Thiago. Ele foi na feira com o Miguel. A gente tinha. Hoje, né? Eu tinha esse compromisso. As coisas do salão. E a gente também tinha que fazer a feira. E depois ele tinha um outro compromisso. Tô bem rápido. E eu falei pra ele. Eu acho melhor a gente se dividir. Vai na feira com o Miguel. E eu, né? Vou pro salão. Quando a gente chegar. A gente tem um tempo livre junto. Se a gente for fazer tudo junto. A gente não vai conseguir fazer. Então, já vai. O tempo que eu tô lá no salão. Você vai na feira. E aí, ele foi na feira com o Miguel. Já adiantou a nossa vida. E uma coisa que eu queria muito. Mostrar pra vocês aqui. Pra ficar a reflexão. Antes de ele sair da casa. Tava bem bagunçado. Tinha a louça da janta. Que acabou ficando. A louça do café. E ele lavou tudo. Aqui, ó. O sofá. Tá arrumadinho. Ele forrou até a cama. Coisa que ele sempre fala. Que não gosta de forrar. Mas ele forrou. Deixou tudo arrumado, gente. Tá tudo arrumadinho, ó. Só deixou isso aqui. Que são coisas que eu dobrei ontem. Mas não coloquei no baú. Que era pra ter colocado hoje. Antes de arrumar a cama. Só que ele não se atentou. Tá aqui. Depois eu vou arrumar. Depois eu vou guardar. E o que eu quero falar com vocês. De repente, você tá aí na sua rotina. E você tá se pegando sem um tempo pra você. Sem um tempo para o relacionamento. Pra assistir uma série junto. Pra conversar junto. Pra almoçar junto. Pra jantar junto. E o Thiago ali me cobrou. Há um tempo atrás isso. Né? Que a gente tava muito distante. E eu falei pra ele. Você sabe o quanto a minha carga tá pesada? Pra você. Você continua trabalhando fora. Quando chega em casa. A gente divide os cuidados com o Miguel. Ele sempre foi um pai presente. Graças a Deus fez a parte dele. Sempre fez a parte dele. E ele é um pai maravilhoso mesmo. Também sempre foi um esposo sensacional. Sempre me ajudou. Mesmo trabalhando fora. Ele nunca falou assim. Ó, trabalha fora. Eu não vou lavar banheiro. Banheiro, gente. Sempre foi dele. Ele sempre lavou o banheiro. Mas tinham coisinhas no dia a dia. Que ele não se atentava. E eu mostrei a ele. Conversei com ele. O quanto pequenas coisas que ele podia fazer no dia a dia. Que ajudariam a gente ter esse tempo junto. Por exemplo, hoje. Se ele espera eu chegar do salão pra gente ir na feira. Né? Olha só o quanto a gente perderia de tempo. Que a gente poderia estar usando pra ficar junto. Né? E outra. Se ele sai e deixa a casa toda bagunçada. Ele sabia que eu iria chegar primeiro. Primeiro que ele. E eu iria arrumar toda a casa. Antes de sentar e editar meu vídeo. Que é o que eu tenho pra editar. Eu falei pra ele. Vou chegar antes de você. Vou sentar e vou editar meu vídeo. Porque aí quando você chegar a gente fica junto. E aí ele sabia que se ele chegasse com a casa toda bagunçada. Primeiro eu ia arrumar a casa. Depois é que eu iria fazer as minhas coisas. Então assim. Uma louça que tá na pia. Que se ele lava ele já me adianta. Ontem mesmo. Enquanto eu tava botando o Miguel pra dormir. Ele já tava adiantando a janta. Depois que a gente terminou a janta. Ele lavou algumas louças. E aí enquanto eu já tirava a mesa. Aí ficaram lá os pratos pra lavar. Mas já adiantou bastante. Pra hoje. E assim vai. Porque gente. Tira de mim. Já algumas coisas. E isso faz com que sobre tempo. Como ele já foi adiantando algumas coisas na cozinha. Eu consegui o que? Terminar. Tomar um banho rapidinho. E a gente sentar pra assistir uma série junto. Coisa que a gente não conseguia fazer. E quando eu ia né. Terminava tudo. Eu ainda ia lavar a louça. Eu ainda ia fazer as coisas. Então. Ter essa parceria. Facilita para os dois. E aí gente. Nasceu uma criança. Chegou uma criança nova em casa. Por que? Que só a mãe tem que se atentar. Que cara. Eu vou sair. Mas a casa tem que estar arrumada. Cara. Eu vou sair. Mas tem a cama pra forrar. Não. O fardo é pesado. E quando ele é dividido. Fica muito mais leve. Entendeu? Então assim. Ah. Eu trabalho fora. Não tem como. Não gente. Porque quando a gente fica em casa. A gente trabalha muito mais. Porque a gente não para um minuto. Fico em casa vários dias. Mas as vezes ele chega. Eu não consigo botar uma roupa pra lavar. Não consigo tomar um banho. Não consigo comer direito. Porque foi a correria. E o dia inteiro. Então. O pai. O papel dele. Não é só trabalhar fora. Uma coisa é você ser solteiro. Só trabalhar fora. Chegar. Vocês vão comer e tudo mais. Outra coisa. É você trabalhar fora. Chegar. Ver sua casa um caos. E achar que é só a mulher. Que tem a obrigação. De manter a casa arrumada. Não. 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 Os dois tem filho. Os dois teve a rotina alterada. E os dois precisam. Fazer de tudo. Para que tudo ande. Para poder estar melhor. Porque aí as vezes o pai fala assim. Não. A mulher tem que prestar atenção no casamento. Com relação. Íntima. E tem que se cuidar. Mas como que ela faz isso? Se o fardo está pesado só para ela. Então faça essa reflexão com o seu esposo. Com o seu companheiro. Fala assim. Você está sentindo falta de mim? Ah, toa gente. Não tem tempo mais para a gente. Você já viu o quanto o fardo está pesado? E quanto pequenas atitudes suas. Poderia mudar. Para que a gente tivesse mais tempo junto? Faz essa pergunta a ele. Porque com conversa gente. A gente chega em todos os lugares. E o Thiago sempre fez muito. Ele sempre fez muito. Eu não vou falar que ele me ajudou. Porque ele não é ajuda. Tá gente. É obrigação. Sim. Tá. Mas. Ele sempre fez muito. Só que essas pequenas coisas. Ele deixava passar. Falava assim. Ah, depois eu faço. Só que aí. Esse depois eu faço. Quando eu chego. Me incomoda. Eu vou lá e faço. E o tempo que eu deveria estar usando. Para fazer outra coisa. Entendeu? Então depois dessa conversa. Ele começou a viver com esses outros olhos. Caramba. Se a gente faz. Se a gente divide. Sobra tempo para nós dois. Entendeu? Então é isso. Que eu queria passar aqui para vocês hoje. Vou finalizar o vlog por aqui. Amanhã tem um evento top para ir. Eu estou muito feliz. Muito empolgada. Vou gravar o vlog para vocês. Vou começar o vlog amanhã. Já vou gravar esse evento. E eu espero vocês na semana que vem. Domingo que vem. Meio dia. Com o vlogão da minha semana. Beijo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto